Que as minhas primeiras sejam palavras, senhor presidente, de agradecimento pelo convite que me foi formulado para que estivesse aqui hoje para tratar de um tema que é grave, sério, mas que é da nossa responsabilidade. Sempre tenho para mim que a hora, se é que alguma hora na vida de procurar culpados, a minha, como administradora, como presidente do Supremo Tribunal Federal, é de procurar soluções, porque eu sei que é da minha responsabilidade. Não é de procurar culpados porque chegamos até aqui. E tenho certeza que é essa visão que tem predominado para todos os que trabalham no setor público e que somos, como nós, servidores públicos. Em outubro de 2016, já lembrou o presidente da República, nos reunimos com o presidente da Câmara, o então presidente do Senado, ministro da Justiça, alguns que estão aqui presentes, lá estiveram, para discutir exatamente a questão da segurança pública, que a cada dia se torna mais grave em todos os lugares do mundo, no Brasil especialmente, e somos todos servidores e responsáveis pelos espaços de nossa responsabilidade e competência aqui. Por isso estamos discutindo aqui. Naquela ocasião, o que nos levou àquela reunião era a constatação de que a insegurança pública crescia, mas especialmente, no meu caso, tinha sido determinado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma ação de descumprimento fundamental, que o Brasil estava, estou colocando entre aspas, em estado de coisas inconstitucional no que se refere ao sistema penitenciário. E isto é da responsabilidade do Poder Judiciário, estávamos assumindo algumas providências que temos adotado no curso destes dois anos, que se completaram em agosto, e que, portanto, tem um segmento sobre o qual falarei. Estamos, graças a Deus e ao esforço de todos os brasileiros, no Estado democrático de direito, e é nesse Estado que se garante a cada cidadão, o que eu vou chamar, senhor presidente, como professor de Direito Constitucional, V. Exª, a verdade me permitir, o direito ao sossego. A segurança pública quer isso, que cada cidadão possa ir dormir sem sobressalto, sem achar que a cada minuto pode acontecer alguma coisa que transgride o que lhe está assegurado como acervo de bens jurídicos garantidos. Foi para isso que lutamos até aqui, foi para isso que a humanidade saiu da barbárie ao marco civilizatório. E é isso exatamente que faz com que o Estado seja confiado, seja confiável, seja da confiança do cidadão. Uma democracia vive disso e só disso. Da confiança que o cidadão tem, que o Estado não vai permitir que alguém, pela força, lhe retire os direitos, especialmente este, de andar na rua sossegadamente, de ir dormir sem saber o que vai acontecer durante a madrugada dentro da sua casa ou com a sua filha que saiu ou o que quer que seja. Isto é a segurança pública. Isto é no dia a dia, na prática, o que cada cidadão quer, o que cada um de nós queremos, todos nós aqui. E é isso que não se está tendo no mundo de hoje, no Brasil de hoje, em alguns lugares do Brasil de uma forma maior. Eu ontem dizia ao ministro Jugma, senhor presidente, senhores ministros, presidente da Câmara e do Senado, que há 20 anos atrás eu tomava um ônibus e chegava perfeitamente, descia na Praça Sete, em Belo Horizonte, sem o menor problema, às 11 horas da noite, ia para casa. Eu hoje tenho medo de repetir esse gesto. O mesmo medo que muitos são obrigados a ter que arrostar, ter que assumir, porque não podem deixar de passar por aquela área. Eu estou dando o exemplo da minha cidade, mas isto acontece, eu tenho certeza, em cidades grandes ou pequenas, eu citei BH, mas podia citar uma cidade de 30 mil habitantes, que é da minha família em Espinosa. Onde eu fui assaltada, o presidente sabe disso, em 2005, de madrugada, dentro de casa, acordada na casa do meu pai, com três assaltantes dentro do quarto, digo, numa cidade de 30 mil habitantes. É exatamente isto que faz com que o cidadão não acredite no seu país, no Estado, e de que a democracia vale a pena, porque a democracia não tem nenhuma contrariedade à possibilidade de, juridicamente, nos termos da lei e do direito, se implantar um sistema tal que lhe assegure este direito ao sossego. E é exatamente isso que acho que estamos todos aqui a buscar, as políticas públicas necessárias para que as pessoas cheguem a essa situação. O presidente da República tem repetido, a Excelência me permite, desde outubro, em várias ocasiões em que estivemos juntos, em reuniões como esta, que não adianta falar de um ou outro Estado. Se agudiza a crise em algum Estado, em algum momento, e é preciso assumir, como agora ele explica, que teve que adotar providências específicas, o certo é que nós somos um povo. Nós somos um povo brasileiro, com dificuldades diferentes em alguns momentos, em alguns locais, e para isso é que nós somos uma federação, e eu também, como presidente, concordo inteiramente, no Poder Judiciário como no Poder Executivo, às autonomias locais plenamente respeitáveis e que serão respeitadas. Mas, juntos, seremos capazes de fazer muito mais. E, separados, com toda certeza, será muito mais difícil vencer as agruras que temos passado. Por causa das determinações do Plenário do Supremo, naquele julgamento de agosto de 2016, o Conselho Nacional de Justiça adotou uma série de providências, senhor presidente, a começar do que é da nossa atribuição, e cada poder tem as suas, e harmonicamente estamos atuando. No nosso caso, quando assumimos, dizia naquela ocasião, que sequer o número de presos no Brasil, e há um momento em que a questão penitenciária, a questão carcerária, imbrica com a questão da segurança pública, nós não tínhamos, como ainda não completamos, mas até o mês de maio entregarei ao Brasil, sequer o número exato de presos, por que ele está preso, a partir de que determinação judicial ele está preso, onde ele está, quanto tempo ele ainda deverá permanecer ali, para que a gente, então, possa estabelecer políticas públicas, tanto no poder judiciário, quanto no poder executivo, quanto oferecer ao poder legislativo alternativas que aprimorem este sistema. Para se ter uma ideia, a média de indicação é que se tem entre 650 mil a 722 mil presos, isto não é uma aproximação. Dizer que tem aproximadamente entre 650 mil a 720 mil presos, realmente não se tem. Mais do que isso, e por isso nós estamos, e apresentei ontem ao ministro Júgma, elaborando, e elaboramos já, estamos apenas em fase final de alimentação, o cadastro de presos, para se saber quem está preso, por que está preso, onde ele está, em que condições. Há consequências, presidente. Por exemplo, um juiz no Amazonas determina a prisão de alguém, e como ele não é encontrado, ele é dado como foragido, e então fica a pendência desse mandado. Às vezes ele está preso em Minas Gerais. Não havia comunicação, os sistemas não conversavam entre si. Então, não há como a gente adotar políticas convenientes. Há um outro dado que nós já temos, e estamos oferecendo, a um número de mandados expedidos, mas às vezes, e a V. Exª acaba de fazer referência, ao número de penitenciárias que seriam necessárias para a população carcerária atual. Mas nós não tínhamos, eu conversei então com secretários de segurança, para que o CNJ, junto com eles, porque é poder executivo, temos de respeitar a autonomia, claro, de fazer um único procedimento no Brasil para se saber quando não se prende, por que não se prende, por que um mandado é cumprido e o outro é esquecido. Em alguns estados, há mandados de prisão expedidos há 24 anos atrás. Nunca cumprido, não se sabe se essa pessoa ainda é viva, onde ela está, se ela está presa em algum outro estado, em que condições está. E em alguns estados, e o governador Marconi Perillo haverá de permitir que eu dê o exemplo, a partir da crise que lá aconteceu no dia 1º de janeiro, nós terminamos o cadastro dos presos de lá. Há uma diferença entre o que era divulgado, de 20 mil presos, provavelmente são 16 mil, e há um número dos presos, ou seja, mandados que foram expedidos e cumpridos. Mas há aproximadamente 19 mil outros mandados não cumpridos. Se se tivesse cumprido todos os que os juízes determinaram, nós estamos de novo contabilizando dados sobre vagas e necessidades carcerárias sem ter o número de decisões judiciais a serem cumpridas. No mês de maio, estaremos dando ciência perfeita deste quadro para quem está, junto com o Poder Executivo, junto com os poderes estaduais, nós sejamos capazes de oferecer ao Brasil isto, que é uma necessidade, o direito de ter cumprido os seus direitos o cidadão que sofre a violência, o cidadão que tem de pagar pela violência cometida. Estamos oferecendo às vítimas o que fomos capazes de fazer, o que fomos capazes de cumprir, o que não fomos. esta era uma dívida que tínhamos com a vítima, quer dizer, ela não sabe, a filha foi assassinada, foi preso, foi investigado e se chegou ao assassino, foi preso e foi julgado, a vítima tem que saber até para acabar o enterro do seu filho, até para acabar com esse outro sofrimento. E isto nós estamos, então, como eu disse a vossa excelência, entregando ao Brasil de maneira transparente, serena, para que os senhores governadores, inclusive, junto com o Poder Executivo Federal, possam saber o que fazer e por que fazer. Políticas, por exemplo, presidente, relativas à saúde de quem está nas penitenciárias, às vezes não são adotadas porque não se tem esse dado e as situações são diferentes. Enfim, andamos no que o Supremo determinou, no Conselho Nacional de Justiça, estamos terminando o trabalho no mês de maio, se Deus quiser, e se os servidores e juízes foram capazes, devo fazer uma declaração de que os juízes trabalharam arduamente, de uma forma extremamente comprometida, especialmente os juízes criminais, para que tivéssemos a finalização deste trabalho e assim foi feito. Mudaram as condições, as facções criminosas hoje são muito mais afinadas e ousadas e as consequências são maiores, os crimes são inter-estados, praticados de forma a que um Estado só não seja capaz de contê-los, os problemas são maiores, os desafios são maiores, mas a união do Poder Executivo com o Poder Legislativo e com o Poder Judiciário, dando cumprimento ao artigo 2º de que os poderes são harmônicos, independente sim, mas harmônicos, e principalmente de que é uma federação, de que somos todos um Brasil, que tem um povo, que sofre, que demanda de nós, servidores públicos, com as atribuições de dar cobra ao final desse sofrimento, responsáveis por isso, e a reunião que V. Exª convoca, e mais uma vez, agradeço pelo convite, talvez seja a demonstração pública de que estamos todos juntos nos esforçando para fazer o melhor. Não temos realmente o Brasil que nós precisamos e queremos deixar para os que vierem depois, e até para as pessoas que estão vivendo hoje com muita rapidez. Mas estamos todos responsabilizados e cientes das nossas responsabilidades. Por isso, eu terminaria apenas dizendo que tudo o que a gente fizer será exatamente para dar cumprimento à Constituição, que neste ano completa 30 anos, que teve um Brasil muito mudado nas suas condições, que melhorou em muita coisa. Nós, jovens, e fomos jovens um dia, por incrível que possa parecer quando olham para mim, mas, jovens, nós lutamos por um Brasil digno, honrado, e que a solidariedade prevalecesse. Eu acho que esse encontro é a solidariedade que se demonstra dos órgãos, dos poderes públicos, para que a Constituição realmente se cumpra e a dignidade da pessoa humana seja devidamente respeitada. Eu agradeço muito essa oportunidade e agradeço a todos os governadores, aos 19, com quem já estive passando por eles para cuidar das questões penitenciárias e do Tribunal de Justiça, por tudo que tem colaborado comigo. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto